E aí galera, beleza? Meu nome é Ricardo Fai Camargo, eu sou médico veterinário aqui na Hiropet. Uma das coisas que mais me perguntam é por que os vira-latinhas, os híbridos, eles têm tanta saúde. Porque eles são tão mais saudáveis que os animais de raça. Então eu vou mostrar de um jeito bem simples, não é isso certinho que acontece. Então galera, eu vou explicando de um jeito bem simples. Sim, desculpa o desenho horrível, né? Geneticistas aí, me desculpa, é só para explicar para os leigos, tá? Então, ó, o pai e a mãe. No ser humano nós temos 46 cromossomos, né? 23 do nosso pai, 23 da nossa mãe, né? Os cães, eles têm 78, 39 de cada um. Então o que acontece? Esses cromossomos, eles têm os genes ali dentro, né? Do nosso pai e da nossa mãe, cada um responsável por uma parte, uma característica, né? Então, quanto mais distante for o parentesco entre o pai e a mãe, mais chance de se um tiver algum gene ruim, o outro ter um gene para bloquear ele. Então, o pai tem um problema ali na altura, tem uma displasia de quadril. A mãe tem um para bloquear a displasia de quadril. Doença, a mãe tem uma doença genética lá, o pai tem um para bloquear a doença genética da mãe. Então, o filho nasce com tudo certo, entendeu? Visão, o pai tinha um, a mãe bloqueou. Altura, o pai tinha um problema, a mãe bloqueou. Doença, a mãe tinha um, o pai bloqueou. Isso, quanto mais distante for o parentesco deles, mais chance de um ter para bloquear o do outro. E quanto mais próximo for o parentesco deles, mais chance dos dois terem o mesmo gene negativo. Então, ali o pai tinha um negativo, a mãe também tem um negativo. Em vez de ela ter um para bloquear, não, ela tem um negativo também. Porque eles são irmãos ou eles são primos, então eles têm esse gene negativo. A altura, a mesma coisa. Em vez de ela ter um para bloquear o do pai, que era negativo ali, ela também tem, entendeu? Então, nos cães, o que acontece? Toda raça pura, ela tem cruzamento endogâmico. Porque para ter uma raça, um cão de raça, cruzou pai com filho, avós, com netos, irmãos. Assim que eles constroem a raça, né? Pega o cachorro que é irmão do outro, ou filho, e vai cruzando entre eles ali para ir aprimorando aquelas características. Só que junto vão as doenças genéticas que o pai tinha e a mãe tinha também. Porque agora eles não têm um para bloquear o do outro. Os dois têm. Então, esse aqui tem, o dela também tem. Então, ali na visão dele, já vai nascer com problema. A altura, a mesma coisa. Ele tinha o problema, ela corrigia. Agora os dois são parentes? Não tem também. Então, vai nascer com problema também. E na doença é a mesma coisa. Ela tinha um hereditário, o pai tinha. Agora os dois são parentes? Os dois têm. Entendeu? Então, o filho nasce com problema. Então, aí desenvolveu, criaram, os criadores criaram o coeficiente de endogamia. Endogâmico. Que o aceitável é em torno de 5%. Então, isso aí, de um grosso modo, assim falando, é quais as chances de características ruins irem para os filhos com esse cruzamento. Então, até 5% é considerado aceitável. Mais que isso, já não é. Então, o cruzamento entre irmãos chega a dar o coeficiente de endogamia de 25%. Entre primos, 6,5%. Então, assim, o cruzamento endogâmico, ele é muito importante para criar raça. Então, só tem seu cachorro de raça aí porque teve cruzamento entre parentes. Porque senão, nenhuma raça existiria. Agora, quando você não quer criar uma raça, quanto mais distante for o parentesco, melhor. E os vira-latas, além de não ser parentes, eles nem são da mesma raça. Então, além de ser muito menor a chance de eles não terem nenhum gene ruim, é muito maior a chance deles terem um para combater o do outro, caso o outro tenha, né? Então, isso vai dar muito mais saúde para os filhos. Então, como os vira-latinhas todos são de cruzamentos, né? Distantes, eles têm muito mais saúde. Então, vamos lá.